Que monstro é esse? Bom navio, vou eu para T-T-S-P! Sério? Quer aprender a chute duplo? Não, ele é um pokémon de H-M. Ah, é esse cara que eu queria aqui ó! Ele aqui ó! Tá, vou continuar passando por aqui. Ó! O que que é isso? Olha só que bonito! Ah, ele tá ali né? Beleza, ele tá ali. Opa galera! Estamos aqui galera com mais um episódio totalmente excelente de Pokémon Y aqui no canal Rony do Play. E sejam todos muito, mas muito bem-vindos galera! No último episódio a gente parou aqui e temos que ir para essa rota aqui né? A rota 10 né? E com certeza já temos treinadores para batalhar. Conquista a treinadora aqui ó! Acho que é treinadora né? É o treinador, o treinadora, sei lá! Sei que temos que batalhar! Pode ver! Você está no papo! Você está no papo! Deixa eu ver aqui... A dos ares! Deixa comigo, eu acabarei com ele! Não aguento, ó! Aumentou a defesa ainda! Sapeca! Ele vai se arrepender de ter aumentado a defesa! O que que ele usou velho? Vem lá! Mas foi o derrotado! Taitsu, nível 28! Quer aprender a arremessar! Que jacho de ataque é esse? Não, não deu! Não quero aprender a sentar aqui! O resto da equipe também ganhou a XP! Ganhamos 1300 para vencer! Beleza! Deixa eu ver... Opa! Oi treinadora! Tudo bem com você? Vamos lotar! Tá bom! Ó! Ela tem três pokémons! Foi desafiado por turista Fimic! Fumic! Fumico! Oh! Que pokémon bonitinho! Você será derrotado pelo... A dos ares! O potencial de Taitsu! Foi derrotado! O Shkeplow! O Shkeplow! O Shkeplow! Vai pelos ares! Vai mandar o Disparse Plants! Ele me deu um golpe que quando eu atacar de novo o meu pokémon vai ficar dormindo! Mas tudo bem! Vamos logo derrotá-lo! O Shkeplow! O Shkeplow! O Shkeplow! O Shkeplow! Mas o Shkeplow! Foi para o nível 20! Quer aprender... Furtividade na sombras! Acho que é isso né? Vamos ver! É um ataque do tipo fantasma! Tem 40 de Power! É! Vamos aprender isso então! O Shkeplow! O Shkeplow! O Shkeplow! O Shkeplow! Não vai aprender, chute duplo. Não vai aprender. Que não vou. Ou vou te usar. Dormiu. Sabia, esse ataque aí. Ele ia dormir depois, mas tudo bem. Vamos trocá-lo e colocar o Rept. Vai, Rept! Pode vir. Só mais um ataque para derrotar esse Azumaril. Toma! Azumaril. Derrotado. Nero subiu para o nível 28. A gente venceu a treinadora. Finalmente! Ah! Bunny B vai evoluir! Olha isso! Que monstro é esse? Bonavio evoluiu para... T-T-T-S-B! Sério? Que aprendi a chute duplo. Não! Ele é um Pokémon de H&M, cara. Valeu! Beleza! Conseguimos vencer a carinha. E agora pra cá, galera. Eu acho que esse cara... Aqui a gente vai conseguir capturar um Pokémon que a gente queria. Ó! Olha só que Pokémon legal. Ele é do tipo esse Playground. Esse Pokémon aqui que apareceu. Mas não é ele que a gente quer. Vejamos assim, vamos capturá-lo. Tá. Eu nem consegui capturar ele, galera. Porque o nosso Tatsu derrotou ele, né? Ó! É esse cara que eu queria aqui, ó! Ele aqui, ó! Ah! Mas é fêmea, né? Não tem problema. Vamos atrás de um macho. Por que o macho, o Neo do Playground? Você... Você... Você tem... Deixa pra lá. Deixa quieto. Não! É que eu quero... Eu escolhi um nome pra colocar nele. E tem que ser macho, cara. O nome que eu quero. Vou ficar procurando aqui. Quando eu achar, eu volto. Finalmente! Encontramos aqui, né? Ele é machinho. E... Tomou bolhas em você. Ainda tá no nível 20, né? Aquela tava no nível... O que que ele vai fazer? É! Sério? Que fez isso? Aquela tava no nível 19, né? Isso! Vamos fazer! É! Ataque de azul! Aí! Tá! Agora é só jogar a Pokébola! Agora qual eu vou jogar? Qual eu vou jogar? Vamos jogar a Bola Prime? Ou a gente já tem algum Pokémon com a Bola Prime? Eu acho que ele não vai ficar. Vamos jogar a Great Ball pra ele ficar de uma vez. Fica aí, meu amigo. Não saia! Não saia! Não saia! Lucha! Foi pego! Isso aí! Raulucha foi capturado! Uhul! Raulucha... Tatsu subiu para o nível 19. Unidade de observação Pokédex ativada! Raulucha! Pokémon luta livre! Levou ator e lutador! Com suas asas, ele controla sua posição no ar! Ele gosta de atacar vindo de cima! Uma manobra de difícil defesa! É! O Raulucha é forte pra osso! Vamos renomear o Raulucha assim com certeza! E o apelido dele será... Exatamente, galera! O apelido do nosso Raulucha será John Cena! Exatamente! Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã! Foi transferido para a Boxe, mas a gente vai pegar ele lá! Ele foi para a Boxe, mas lá a gente vai pegar ele, beleza? Vamos continuar a nossa aventura! Ó, aqui tem uma Pokébola! Beleza, vamos pegar essa Pokébola aqui! Precisão X! Demais! Tá! Vou continuar passando por aqui! Tá bem! Ó! O que que é isso? Um membro da Team Flare, velho! Aqui! O que que você quer, seu maluco? Você quer lutar! É sério isso? Você foi desafiado pelo Equipe Flare Grutz! E mandou o Rundu! Tatsu, acabe com ele! Deixa comigo! Ele tá no papo! Tom-ron-rona esse preço d'água, Rundu! Foi derrotado! Rundu de primeira! Bem feito! Tá, vai mandar aqui! Crobat! Combate! Certo? Vai, Rept! Rept! Capaste! Toma mais esse choque! Quase que ele me derrota, velho! Tive que usar uma poção! Pro Rept conseguir ganhar ele! Rept nível 22! Quer aprender o vento cortante? Mas o vento cortante é do tipo normal, né? Então não vai aprender! A show da equipe também é o Gnome XP! Matsuoji nível 21! Sazuki nível 27! E derrotamos um membro do Team Friday! Até a próxima! Opa! O que ele tá vendo? Chega, cara! Tu fala muito! Beleza! Beleza! Ele foi embora nós também, né? Mas aqui tem treinadores! Ai! Beleza! Vamos pegar essa pokebola aqui, galera! Pedra Trovão! Eu sei que a gente não vai precisar! Não estamos usando o Pikachu, mas... Melhor pegar, né? Tem uma pedra rachada que é normal, né? Tá! Deixa eu ver se consigo desviar desse treinador! Consegui! Tem mais um membro da Team Flurry aqui! O que que é que tu quer, seu maluco? Mais uma membro da Team Flurry para batalhar! Tá! Você será derrotado! Já! O Sudágua! Isso, garoto! Vá pro saco, vá! Ó! Vamos mandar um Pokémon que é do tipo... Água... E... Venenoso, né? Ah! Não! Água e Ground, se eu não me engano, né? Então fica isso! Azul! Não! Ele é lutador e venenoso! É, vacilei, vacilei! Não era o seu Azul aqui não! Tomara que ele consiga derrotar! Não é muito eficaz! Provocou! Ah! Provocou, provocou, vacilou! E você vacilará! O que manda provocar? Aguenta! Ah! Esse aqui ele vai ficar envenenado! Ainda bem que não! Como é isso? Seu sapo maluco! Ah! Acho que a equipe também ganhou XP! Foi derrotado! Recruta! Beleza! Mais um membro derrotado e tem mais um aqui! Sério! Quantos membros são vocês? Tá! Essa aqui só tem um Pokémon! Vai ser bem mais fácil derrotar ela! Tá! Vamos de pulso d'água! Toma! Turpão derrotado! Vencemos mais um membro da Elite... Flyer! Team Flyer, né? Team Flyer! Beleza! Vamos continuar! Ai! Mais um treinador! Esse aqui eu vou pular essa batalha! Me nega! Ainda tem três Pokémons! Finalmente foi derrotada essa mulher! Beleza! Vamos chegar logo aqui nessa cidade! Finalmente, velho! Depois de tanto caminhar chegamos aqui! Vamos pegar nosso Raulucha! Ele está aqui! Agora nosso John Cena! Venha para a equipe! John Cena! Está aqui você! Você vai ficar no lugar do Bunny B! Beleza, galera! Agora o John Cena faz parte da nossa equipe! Apareça no nosso layout do John Cena! Muito bacana, né galera! E a nossa equipe está completa! Agora é só sonhos, né? Agora é só ser feliz! Beleza, galera! E chegamos aqui, finalmente! E tem de novo um membro da Team Flare aqui! Um negócio muito suspeito, né? Ele foi para cá, parece! Mas vamos pegar essa Pokébola aqui! Para esse outro lado! E vai começar as coisas suspeitas, né? Por aqui! Com o time e a equipe Flare! Dá licença! Para cá! Bonito! E o que? Olha só que bonito! Ah, ele está ali, né? Beleza, ele está ali! Mas isso vai ser assunto para um próximo episódio, galera! A gente vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse episódio de Pokémon Y! aqui no canal Ruinho do Play! No próximo episódio, a gente vai para lá e ver o que está acontecendo! Beleza, galera? Fique com Deus! Até a próxima! Um abraço do Ruinho do Play! E até um próximo vídeo! E aí